Hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima e eu tô muito feliz de poder falar dessa marca que eu já mostrei tantas vezes aqui no programa porque é uma marca que já está há quase 50 anos, gente no Moinhos de Vento imaginem uma loja há quase 50 anos no Moinhos de Vento pois é, a Sandra Tese já passou por muitas crises não é? ao longo de todos esses anos e sempre se manteve firme pela qualidade do seu produto pelos valores super justos e pelo atendimento dela que é tão carinhoso e hoje, claro, a Sandra não está aqui comigo porque em função da pandemia, não é? mas eu vou mostrar pra vocês algumas peças da Sandra que ela mandou pra gente aqui no estúdio pra que vocês vejam a coleção nova porque essa aqui já é a coleção nova mas a loja ainda está em liquidação e pra dar um recadinho pra vocês vamos apoiar o nosso comércio aqui de Porto Alegre porque ele está precisando e essas pessoas estão há tantos anos não é? nos atendendo nos suprindo as nossas necessidades não é? então eu acho que chegou a hora da gente valorizar o nosso comércio local consumir o nosso comércio local pra que essas pessoas consigam se manter no mesmo lugar onde estão e a Sandra está há quase 50 anos no Moinhos de Vento não é à toa, não é? e ela nos mandou aqui, então oito pijaminhas a Sandra trabalha com pijamas masculinos femininos e também pra adolescentes e são aqueles pijamas mais tradicionais também tem pantufinhas tem hobbies e hoje ela mandou alguns pijamas olha que amor esse aqui, gente em laranja, com cinza e branco a malha é super gostosa porque o produto da Sandra é um produto de muita qualidade a Sandra se preocupa também em trazer aqueles pijaminhas que são apertadinhos no tornozelo pra eles não subirem na perna olhem esse aqui, que amor todos eles são pijamas bem tradicionais aqueles pijamas bem gostosos seja pra ficar em casa seja pra dormir, não é? olhem aqui, que amor esse aqui já é uma linha mais adolescente tá? a Sandra também tem muito pijama pra quem pra amamentação pra quem está no hospital e precisa daqueles com abotoamento frontal esse aqui vocês não tem noção que é a malha dele a malha é muito gostosa muito molinha e o produto da Sandra é aquele produto pra durar muito tempo olhem esse aqui de coelhinhos que graça esse aqui é um pijama infantil a calça é toda de coelhinhos e ele tem esse coelhinho aqui na camiseta aqui, ó mais um de coelhinhos nesse tom de azul que é um azul parece um azul hortência também uma graça aqui a Sandra nos mandou um rosa que é todo listrado de rosa com branco ó, amarradinho na cintura um pijama super bonitinho e bem confortável e pra aquelas que gostam daquelas cores mais tradicionais aqui tem um camisetão tá? com esse bolso aqui canguru em marinho e olhem que amor o pijaminha na mesma na mesma estampa com a calça estampada o mesmo canguruzinho numa malha super gostosa a Sandra Tese fica na Ramiro quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos à direita de quem sobe a Ramiro e está esperando por vocês ainda está em liquidação então, ó corre pra aproveitar e também pra apoiar o nosso comércio local